Eu tenho certeza que o título desse vídeo já te chamou a atenção por essas duas palavrinhas mágicas Passos para a fluência Dá até água na boca, né? Quem não quer saber o caminho para chegar mais rápido na fluência do inglês? Se esse é o seu caso, vem comigo! Fala protagonista! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Meu nome é Luciane, eu sou mentora e cofundadora aqui da Razer E se essa é a sua primeira vez aqui conosco, já aproveita, se inscreve, ativa as notificações Porque toda semana a gente posta dois vídeos aí para vocês Um com conteúdos de inglês para te ajudar a formar essa base da fluência E outro te ajudando a ter mais alta performance nos estudos Conteúdos como o que fazer quando a gente esquece alguma palavra Ritmo de estudo, hábito, rotina e vídeos que nem esse Te ajudando a ter mais fluência, mais proficiência Então bora lá para o conteúdo Bom, antes da gente falar aí dos passos para a fluência É importante você entender o que é a fluência Eu demorei para ter isso, gente Eu fiquei oito anos tentando alcançar essa fluência, essa fluência E quando eu vi, na verdade eu já tinha a fluência O que eu estava tentando alcançar era a proficiência Mas como assim? Fluência, proficiência? Você sabe a diferença de um do outro? Bom, eu sempre gosto de comparar fluência com proficiência Dando o exemplo do meu avô, meu falecido avô Meu avô era uma pessoa extremamente comunicativa Ele amava ir na feira E eu acompanhei ele muitas vezes Ele falava com todo mundo Era conhecido como o Zé da Garrafada E não é porque ele bebia muito, não É porque ele era lá do Nordeste E aí veio depois morar aqui em Santos, né? Que é onde eu moro E aí ele falava que tinha o mel que ele ia vender Que a pessoa ia ficar boa de saúde E ele vendia a garrafada para todo mundo Ou seja, ele exercia ali a comunicação Ele era entendido As pessoas entendiam ele Ele conseguia ter os relacionamentos dele Tanto pessoais quanto aí no trabalho dele, né? Ele trabalhava aqui no Porto Só que meu avô era analfabeto Ele não sabia ler e não sabia escrever Esse é um exemplo clássico Dessa diferença de fluência e proficiência Meu avô era fluente em português Mas ele não era proficiente Ele não tinha aí as quatro habilidades do idioma Falar, ler, escrever e ouvir bem exercidas Então, se você está querendo buscar fluência O primeiro passo é analisar onde você está hoje Você hoje não sabe nada de inglês? Nunca viu na vida? Não consegue fazer nada de uma comunicação? Ou você já está na jornada há um tempão Já tem muito conhecimento na sua cabeça Só que falta ganhar arena Falta falar Ou ainda pode ser que você já fale Que você já se comunique E você não se considere fluente Mas nesse caso, o que falta para você É entender que nível de proficiência você quer Se você já fala Se você já se comunica Mas você ainda não se considera fluente Muito provavelmente Você ainda não é proficiente E segundo o quadro europeu aí De proficiência Que é na verdade um índice que mede Todos os países que não falam inglês Se chama Common European Framework Você vai achar aí na internet pelo CF Ele tem meio que uns indicadores Que vai medir aí o nível de proficiência Se você chegar lá fora e falar assim Ah, eu fiz escola X, Y, Z Olha o meu certificado Não vai valer, tá gente? O que vai valer é você ter uma prova Oficial Cambridge, Michigan, TOEFL E assim, IELTS Que vai validar esse teu nível de proficiência E aí eles são divididos em três categorias A, B e C A categoria A É a categoria de Basic Users A1, A2 São os Basic Users B1, B2 São os Independent Users Intermediário aí E C1, C2 São os Proficient Users Agora que você já entendeu aí O que é ser fluente O que é ser proficiente Espero que você já comece a estar aí Tentando entender onde você está Dentro da sua jornada de inglês Qual nível você está Inclusive, se vocês quiserem Eu posso gravar um vídeo Comenta aqui Se vocês querem um vídeo Só sobre os níveis de proficiência Como se autoavaliar A gente já fez um conteúdo Um pouco parecido com esse Lá no nosso Instagram No IGTV Então se você não segue a gente Tem uma série de níveis de proficiência lá Mas eu posso gravar um vídeo aí Com todos eles juntos Aqui pro YouTube também Então, se você quer Comenta aqui Quero saber meu nível Tá bom? Então tá Já entendemos aí O que é fluência Já entendemos o que é proficiência Vamos falar dos passos Bom Eu não segui uma sequência lógica Nessa lista aqui Depois a gente vai ter que dar um passo Depois dois passos Eles são mais como dicas Tá bom? Eu até quero fazer um outro vídeo Onde a gente vai falar Sobre os passos do método RAISE Que a gente já usa aí Há mais de cinco anos Com os nossos mentorados Que conseguem acelerar Em até cinco vezes o aprendizado Mas no vídeo de hoje Eu trouxe dicas Trabalhando essa parte do input E do output O que seria o input? Input é tudo que você coloca pra dentro Tá? Pra ficar mais fácil você entender Então você vai lá numa máquina Coloca os dados Você tá inputando os dados E dentro do inglês Input são atividades de ouvir E atividades de ler Porque é onde você ganha vocabulário Quando você fala de output Out é fora, né? São atividades onde você tem que externalizar Aquele conhecimento Seja por meio da escrita Ou por meio da fala Beleza? É bem importante você entender Se a atividade que você tá fazendo É de input ou de output Então vamos agora aos passos Bom, o primeiro passo aí É leitura É uma atividade de input Ou seja, que você vai ganhar vocabulário Ler é hábito, gente Se você não tem o hábito de ler em português Você não vai ter esse hábito de ler em inglês, né? Aliás, você pode até adquirir o hábito primeiro em inglês E passar em português Mas tenha isso em mente Leitura é hábito Eu mesmo, até pouco tempo atrás Uns 5 anos atrás Eu não gostava de ler Eu começava a ler Me dava sono Ai, era um tédio pra mim ler E aí eu começava Como uma armadilha da minha mente A falar assim Ah não, eu não gosto de ler Mas eu vou ouvir audiobook Eu sou auditiva Eu sou auditiva Eu não gosto de ler Era pura desculpa Pra ir fundo aí E descobrir como inserir o hábito de leitura na minha vida Não tô falando que audiobooks não são bons Inclusive a gente fala muito aqui na Raze Sobre canais de aprendizado Mas é sim importante você estimular também a leitura Porque quando você lê Você tem contato com a imagem da palavra E nisso, na hora que você for reproduzir Que você for falar Vai te ajudar a você lembrar Como pronuncia Lembrar como escreve Te ajuda na escrita, né Principalmente Então audiobook, ele não substitui o livro Pelo menos é a minha visão Sobre isso O que eu acho é que audiobook Ele facilita a nossa vida E ele estimula De repente você pode ouvir um audiobook E ler o livro Assim você potencializa ainda mais Porque você vai estar ouvindo em inglês E lendo pra ver como que é aquela palavra Ainda mais em inglês, né Que como você escreve É totalmente diferente de como você fala E aí como que eu desenvolvi O hábito da leitura na minha vida? Primeiro foi tentar parar de me encaixar A padrões XYZ da sua cidade Foi fazendo a seguinte pergunta O que eu quero ler? Tentar descobrir o que eu gosto de ler E aí, nessa busca aí Por ter disciplina nessa área da vida Eu descobri que eu não gosto até hoje De ler livros de história Sabe, livros, sei lá Harry Potter da vida Não gosto Pode me dar Pode ser em português Em inglês Me dar sono Eu sou uma pessoa criativa Consigo criar história na minha cabeça Mas eu não me prendo Quando eu associei O hábito da leitura A um hábito parecido com estudar Ler hoje pra mim É isso Então eu adoro livros de autoconhecimento Livros de empreendedorismo De marketing De ensino De aprendizado Então ler pra mim É uma forma de evoluir Então mudar essa chavinha Na minha cabeça Fez toda a diferença O segundo ponto Que fez muita diferença Pra eu começar a gostar de ler Foi colocar mini metas Antes eu queria ler assim Meu Deus Uns três livros por mês Eu não leio nenhum Como que eu quero pular De um pra três Hoje eu já leio Hoje eu já é mais natural Mas no começo não Então eu comecei a estabelecer metas Baseadas em tempo E não em páginas Porque senão eu ficava ansiosa Pra ler rápido E o gostoso é você aproveitar A leitura Então eu coloco Quinze minutinhos No máximo aí Pra eu ler E distribuídos Esses quinze Também Em mais vezes Ao longo do dia Às vezes eu leio Quinze minutos de manhã Quinze minutos da tarde Quinze minutos da noite Quando eu vejo Eu já li um monte Porém não Ficou cansativo E outra coisa Também Que me ajuda Não é somente ler Quando eu termino De ler alguma coisa Eu tenho que explicar Pra alguém Não necessariamente Alguém Ali uma pessoa ao vivo Mas às vezes eu gravo um stories Falando o que eu entendi Ou às vezes eu gravo um áudio Pra algum amigo Ou um áudio pra mim mesmo Mas quando eu externalizo Quando eu faço esse output Do que chegou até mim Facilita E isso você pode fazer Até mesmo Se você estiver lendo um livro Em português Você pode fazer Esse teu resumo Aí do que você entendeu Essa tua explicação Em inglês Eu vejo muita gente falando assim Ai eu não leio livro em inglês Porque não tem Nem é caro Você tem que comprar Muitas deles são em dólar E tudo mais Tem que vir de fora Gente Faz essa técnica Lê em português E depois Quando você for externalizar Você externaliza Resume Em inglês Eu gosto muito de gravar áudio Que nem eu comentei Pra mim mesmo Fingindo que eu estou explicando Ali dando uma aula Sobre aquele conteúdo E eu gravo esses áudios Em inglês E ainda falando Na questão do input Ou seja Do que chega Até você Uma outra forma Outro passo Pra fluência É você estimular O seu ouvido Que é outra atividade De estar inserindo Mais vocabulário Dentro da tua jornada Então hoje em dia É muito fácil Porque tem muitos podcasts Que tem em inglês Às vezes a própria explicação Da teoria Do simple present Simple past Você pode consumir ela Em podcast Em inglês Tem vários canais Eu gosto muito Do BBC News Porque ele tem Seis minutinhos Assim São podcasts Bem curtinhos Mas que você pode Sei lá De um translado De um lugar Para o outro Ou enquanto está Fazendo uma comida Fazendo alguma coisa E estimulando O teu auditivo E quanto mais você Ouve Melhor você fala Quanto mais você lê Melhor você escreve Então esse passo De você ouvir Ele é muito importante Para você melhorar Sua pronúncia Para você melhorar Sua comunicação Então comece Inserindo Às vezes Em algo que você gosta Uma música Que você gosta Mas não adianta Ah, eu ouço música O dia inteiro Mas eu não sei inglês Você está ouvindo Ou você está escutando É ouvir por ouvir Beleza Agora escutar É prestar atenção Não adianta Querer ouvir a música E estar fazendo ali O seu trabalho Super complexo Você está com foco No trabalho Você consequentemente Está abstraindo O sentido auditivo Então isso é bem importante Mas esse passo De você ouvir É um passo crucial Para melhorar Sua pronúncia E melhorar Sua fluência Em inglês Se você me perguntar Qual é o principal passo Para a fluência Em inglês Eu vou te responder Que é Falar E eu não estou falando Que é falar corretamente Mas é falar É conseguir Se virar em situações Conseguir fazer A sua mensagem Chegar A quem você está Comunicando E se fazer Entender Aí sim Você vai galgar Níveis de proficiência Falar Ler Ouvir Escrever Ter as outras Habilidades do idioma Ganhar mais vocabulário Mas o fato é Você fala Você é fluente Você não fala Você não é fluente Um passo muito importante Para você falar Mais inglês E conseguir Ser fluente Conseguir passar Sua mensagem É não ter medo De errar Você tem que ser Um colecionador De erros Você tem que ser Apaixonado Por errar Infelizmente Na nossa educação Isso não foi estimulado Errar era algo ruim Você recebeu um X gigante Vermelho Na sua prova Ainda assim Você estava errado Então consequentemente Aquilo ficou na sua cabeça Eu não posso errar Eu não posso errar E isso é o contrário Você já viu alguém Aprender a andar De bicicleta Sem cair Me fala Que eu não conheço Todo mundo Que hoje sabe Andar de bicicleta Caiu Pelo menos Aí umas duas vezes Mas se não mais Ralou muito o joelho Até conseguir andar Com segurança É a mesma coisa Quando você está Aprendendo um novo idioma Se você não errar Você não vai aprender Então encare o erro Como uma oportunidade De aprendizado Esse é um passo Muito importante Que parece simples Mas não é Não é Porque muitas vezes A gente olha o erro Como Deus Eu estou muito longe Do meu objetivo Mas na verdade Você tem que olhar o erro E ver O quanto eu já avancei Do meu ponto de partida Eu estou errando menos Do que eu errava antes Essa tem que ser a sua visão Porque se você olhar Só o que você quer conquistar Sempre vai faltar muito O idioma É muito grande Eu falo inglês Há 16 anos E todo dia Aprendo palavras novas Óbvio que hoje A quantidade de palavras Que eu sei É muito maior Do que as palavras Que eu não sei Mas no dicionário Do inglês Por exemplo Todo ano São adicionados 4 mil palavras novas Então Nem que eu quisesse Eu ia conseguir Saber tudo E isso te dá Uma tranquilidade Saber que você Não precisa saber tudo Que o aprendizado É constante Então seja Um colecionador De erros E por último Porém não menos importante O passo de inserir No inglês No dia a dia E aí é que vai uma pergunta Inglês está no seu dia a dia Ou o inglês É uma tarefa Do seu dia Como assim? Bom, se o inglês Ele é uma tarefa Só do seu dia Ah, eu tenho que ir Na aula de inglês Lá porque eu estou pagando Ou porque eu comprei o curso Enfim, qual foi o motivo Que você estabeleceu E aí ele é só mais uma tarefa Tipo descer com o cachorro Ou levar o filho na escola A semana que você Não consegue ir na aula Não consegue assistir o curso Você vai ter o sentimento De que não trabalhou Para o seu inglês Vai até se sentir Meio desmotivado Ou um sentimento Até de fracasso Mas se o inglês Está no seu dia a dia E ir para a aula É só uma De muitas tarefas Que você faz Para estimular o inglês Para estimular a fluência Você entende Que por mais que uma semana Você não conseguiu ir na aula Você complementou Esse aprendizado De outras maneiras Mesmo assistindo um filme Mas assistindo Com um olhar De aprendizado Pegando as palavras Levando no próximo encontro Para o seu professor Para o seu mentor Assim evoluindo E aí O inglês Está só mais um Check, check, check De coisa que você tem que fazer Ou você coloca A sua vida em inglês E ó Para começar Uma dica simples É você mudar As configurações Do celular Aqui para inglês Porque aí As redes sociais Vão estar em inglês Nisso você já vai Aprendendo muitas palavras E claro Tem que aplicar Essas palavras No seu dia a dia Eu espero que você Você tenha entendido Esses passos E visto A importância De você Estimular Tanto o input Ou seja O que chega até você Quanto o output O que sai Sempre com o olhar Protagonista Sim Estudando a teoria Mas aplicando Analisando Para ver se a sua aplicação Foi correta E refletindo Como você pode Ser ainda melhor Se você gostou Desse vídeo Se inscreva Porque eu tenho certeza Que cada semana Você vai descobrindo Um pouquinho mais Como ter alta performance Nos estudos de inglês E não se esqueça De dar o seu joinha Também E ativa as notificações Porque aí você fica Sabendo em primeira mão De todas as novidades Por aqui Bye bye